O menor levou dois tiros nessa manhã. Ele realizava assaltos no bairro Renascença, zona sul de Teresina, quando foi atingido por um policial que estava apaisando. Os gritos e o choro do rapaz sendo atendido no chão são resultados de um crime mal sucedido. O jovem de 17 anos estaria praticando assaltos desde as primeiras horas da manhã aqui no bairro Renascença, zona sudeste da cidade. Naquela parada de ônibus, por exemplo, o jovem criminoso tomou o celular de uma senhora que aguardava o transporte coletivo. Ele só não contava que no mesmo local também estaria um policial apaisana, que acabou com a sequência de assaltos. Depois de uma tentativa de fuga, o criminoso acabou sendo atingido por dois disparos na perna. Com ele, a polícia encontrou oito celulares, dois relógios e essa motocicleta. Tudo fruto de assaltos que ele cometia com esse revólver calibre .38. Esses produtos foram apreendidos e todos os aparelhos, os celulares, a moto e o revólver, esse material foi apreendido e conduzido para a central de flagrantes. O que me causou estranheza é que todos os equipamentos, os celulares e a moto, foram um produto de roubo feito agora pela manhã. O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar ainda explica que o assaltante é um velho conhecido. Acumula oito passagens pela polícia, todas por roubo ou assalto. Recentemente ele foi preso por roubo de um Siena. E os policiais militares, quando souberam da ocorrência, aqui no 8º Batalhão, a maioria dos policiais já conhece ele, já tem bastante passagem, já é bastante conhecido aqui no meio dos policiais. Atendido pelo SAMU, o jovem foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina e em seguida encaminhado para a central de flagrantes. Este senhor viu o assalto hoje pela manhã e diz que as pessoas andam assustadas com a onda de violência no bairro. De noite aqui é perigoso, aqui é escuro demais, aqui está precisando até botar a luz nos postes, que é escuro demais. 5 horas da tarde estou bem, quando a manhã faz caminhada. Sempre tem assalto aqui? Sempre tem assalto, sempre, sempre, sempre. Sempre.